Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eita, eita nóis. Cota racial, qual é a sua opinião? Sou absolutamente contra, eu acho que por dois motivos. Primeiro que os dados, as evidências, eles mostram que é ruim. O Thomas Sowell fez um estudo que ele estudou quase 10 países absolutamente diferentes, ele fez Índia, Estados Unidos, um prefácio contra o Brasil e a Nigéria e mais uns 2, 3, sabe? E ele chegou ao ponto que, mesmo com todos esses parâmetros sociais, por exemplo, tem racismo no Brasil, problemas sociais no Brasil? Tem. Na Índia você tem um sistema de castas, ou seja, é muito pior. E lá as cotas raciais também não funcionaram. No Brasil eu julgo que não funcionou, a ciência mostra que não funciona porque o problema não é no ingresso na universidade. O problema é por que esse cara tá precisando de uma cota racial? Na base, na base. Então, por exemplo, não é tipo, pô, um cara branco estudou igual a um cara negro estudou no ensino médio. Agora os dois vão fazer vestibular. O ponto é, a questão é que no Brasil o branco estudou melhor do que o negro. Por quê? Então a gente tem que discutir o porquê, porque se a gente não discutir o porquê, como as universidades não têm 210 milhões de estudantes, você vai ter, pô, 100 mil, 50 mil, 150 mil, um milhão, digamos assim, então vai entrar uma parcela da sociedade. E a parcela dos negros que vai entrar na cota racial são a parcela dos negros ricos. As pessoas esquecem, mas tem negro rico, pô. Olha o Marighella aí, o moleque tá milionário. Não tem negro rico. Então, muito provavelmente, o filho dele, o meu filho, eles vão chegar para disputar uma vaga na USP com paridade de forças, como o cara branco que fez o cursinho também, porque esse cara também fez. Então vai entrar na cota racial o cara aqui, pô, o negão que já fez o objetivo. Só que você tá fechando os olhos pra um monte de negros que, um, não se formaram nem no ensino médio. E dois, quando se formarem no ensino médio, eles nem vão pensar em fazer universidade e se fizerem, não vai ser a USP. Com cota ou sem cota? Porque o problema dele é a educação básica, é cultura familiar, mas principalmente a educação básica. Não tem. Então o Brasil vai ficar focando, é Robin Hood às vezes, né? Ele coloca muito mais no ensino superior do que no básico, sendo o quê? No ensino básico público, estudam os pobres e no ensino básico superior, estudam os ricos. Então você pega dinheiro dos ricos, por meio do SMS, taca pro branco rico estudar, em troca você dá uma escola absolutamente escuteada, aí você joga uma cota e fala, ah, agora vocês têm cota. Só que não vai entrar esse cara. Então a cota racial tem esse problema. Um, ele não resolve o problema. E dois, ele mascara o problema. Dá a sensação que tipo, pô, a gente não precisa pensar em um meio dos negros pobres ingressarem na universidade. Já tem cota. Então é uma desculpa esfarrapada que não melhora o problema, só que, como o Thomas Sowell fala, uma pessoa ganha com isso, que é o deputado do PSOL, do Leblon Rico, que passou a lei das cotas raciais e vai se reeleger pro resto da vida. Só que o que ele tentou fazer não vai melhorar a vida dos negros. Mas quem foi que veio aqui? Foi o Ciro Boulos. Alguém falou sobre resultados. Exato. E aí vai ter os resultados. Vai ter, pô, subiu 10%. Quais são os 10%? Desses 10%, 1% eram negros que ralaram pra caramba nesse ensino básico. E os outros 9%, tô chutando, tá? Não é isso, mas os outros 9% vão ser o negro rico que fez o objetivo. Existem essas pessoas. Existem essas pessoas. Os negros ricos. Existe esse cara. Esse cara vai entrar na cota. E não é que não... Ah, pô, esse cara não merece. Não, tem que estudar. Quanto mais, melhor. Ter mais pessoas negras em pessoas de poder é maravilhoso. Maravilhoso. Mas como que faz, então, lá pro ensino básico? Tem que mandar pro ensino básico. O Fundeb, por exemplo, que é o Fundo de Educação Básica Nacional, o Bolsonaro quase deixou caducar o Fundeb. Porque o ministro da Educação Araba não vai entrar, porque ele tava com outras preocupações, com a influência da China nas estatais brasileiras, que é claramente uma preocupação de um ministro da Educação. E o Fundo da Educação Básica não é. E daí o Fundo da Educação Básica praticamente caducou. E chegou na hora H, o governo, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí aumentou um pouquinho. Mas, pô, tem que aumentar o Fundeb. Tem que gerir melhor a educação, tanto básica quanto superior. Tem que diminuir verba. Tem que cobrar mensalidade no ensino superior. Eventualmente até privatizar algumas educações básicas, faculdades de ensino superior. Você tem que ter uma capacitação melhor dos professores. Você tem que melhorar a estrutura das escolas. Você tem que colocar algumas coisas fundamentais na educação de ensino médio, que a educação financeira é um ensino técnico. No país que 70% dos empregos são em serviços, você tem que melhorar o ensino técnico. Porque o cara não precisa ser um advogado se ele vai trabalhar no setor de serviços. Claro que a advocacia também. Mas, pô, se o cara não precisa. Então você tem que melhorar muito a questão do ensino técnico e na educação financeira. Então você tem que discutir a educação básica muito mais do que você discutir o ensino superior. Só que o governo atual, eu volto a criticar o governo atual, mas se fosse o governo do PT, provavelmente não estaria... Porque o governo do PT também destruiu a educação. Só que aquilo, o governo do PT destruiu a educação, o governo Bolsonaro não melhorou. E esse governo não pensa em nenhum momento em melhorar essa educação. Então tem que ter um governo com uma pauta, como é que é da União, com todas as que a gente pode fazer, como é que é da União, com uma pauta que vai rediscutir a educação básica no Brasil. E eu acho que é aí que você vai reduzir principalmente a desigualdade na questão educacional. Não é a cota racial. Tá provado. Tanto que a cota racial já tem um tempão, os negros melhoraram, devem bolso. Ah, melhorou 7%. Meu irmão, meu irmão, 7%? Numa política pública de 15 anos? Não é bom. Não é bom. É um andamento, mas se você for rediscutir 7%, é gente que provavelmente já iria entrar. E ter cota dentro de partido, você é a favor? Partido? É. Em qual sentido? Cota feminina, você está dizendo? Cota feminina, cota de negros, ou cota de... Não sei. Cota? É, uma cota. Porque já foi falado aqui também, acho que a Tabata falou sobre isso. Ah, ela defende a cota feminina. É. Eu acho que vai gerar, o Rubinho é melhor até para dizer isso, mas vai gerar candidaturas laranjas, como já tem uma certa cota feminina. Só que você vai gerar candidaturas laranjas, tipo, vai ter que ter X mulheres. Só que você não tem essas candidatas mulheres. Então você vai ter que chegar em alguém e falar, pô, você pode ser candidata, eu te pago um valor, você me devolve tanto. Isso vai melhorar a situação das mulheres? Não. O que vai melhorar a situação das mulheres, eu também acho que é a educação, inclusive a educação política. Porque 51% do público do Brasil é feminino. Por que o parlamento é 15? Alguém chegou na cabeça de um homem e falou, ó, você vai ter que votar no homem? Não. Porque elas querem votar em homens. Eu acho que... Não estou dizendo que o parlamento tem que ser homem. Não, acho que tem que ter mais mulheres na política. Mas por meio de obrigatoriedade, e por que essa cota é 30 e não é 70? Por que é 30 e não é 50? Sabe, é que são coisas que... É melhor ter mulheres na política. Com certeza. Eu acho que tem mais mulheres, mais negros, mais gays. Eu acho que é melhor. Por meio de obrigatoriedade, não. Porque pode acabar entrando, um, pessoas que não são boas e pessoas que não são representantes naturais da sociedade. E por essas suas opiniões, por exemplo, sobre cota, já te chamaram de capitão do mato também? Com certeza, né? Com certeza. Mas aí desde 2017, né? Aí o processo canta. Aí o processo canta. Aí vai pro Rubinho. Ganha esse tipo de processo? Pô, com certeza. Com certeza, é. Porque é racismo, né? Você está falando que o cara não deve ter uma opinião por conta do posicionamento político dele. Pô, eu posso ter a opinião que eu quiser. Como assim? E geralmente vem de gente de esquerda, né? Que fala, eu sou contra o racismo, mas você não pode ter essa opinião porque você é negro. Pô, eu posso fazer tudo o que eu quiser sendo negro. Mas aquilo não, isso tem nome. Isso é quão diferente de, tipo, pô, você não pode entrar nesse ônibus sendo negro. Você não pode tomar essa água porque você é negro, nesse bebedouro. Você não pode votar nesse cara porque você é negro. É a mesma coisa. É racismo. Ponto, acabou. E numa questão do Capitão do Mato, é pior ainda porque remete à escravidão. É. Então, sabe? De um cara que caçava outros negros. Exato, exato. Em relação às cotas, você tem alguma coisa pra falar? Não. O Rubinho vai defender cota já fez. Totalmente contra qualquer tipo de cota. Eu acho que, na verdade, ninguém deve ser julgado pela pele, pela opção sexual, pelo sexo, mas sim pelo seu próprio caráter. Eu acho que o definidor de qualquer coisa tem que ser o caráter. Isso pra política, pra escola, pra universidade, pra tudo. Na educação, a gente tem que inverter a pirâmide. É um investimento muito maior nas faculdades, no ensino superior, do que na base. E aí a gente não garante igualdade de base, naturalmente, as pessoas. E aí nós estamos condenando não apenas os negros, mas qualquer pessoa que usa a escola pública, que está na periferia. A gente condena a vida dessa criança já na primeira infância porque não é um investimento adequado na educação de base. A gente não tem que criar cota racial. Se fosse falar em cota, fato meramente hipotético, que se falasse então em cota social. A gente tem muito alemãozinho na periferia, tem muito japonês. A gente exclui essas pessoas pra fazer uma lei racial. Pra mim, qualquer lei que separa alguém por conta do tipo de pele, opção sexual, sexo, é uma lei racial. E ela ofende aquilo que a gente viu no comecinho dessa live, que é justamente o artigo 5º, o princípio da isonomia, a igualdade. Todos são iguais perante a lei. A lei mesmo faz a distinção das pessoas pelo tipo da pele. Tanto que nem eles, eles falam que não é uma discriminação, que eles falam que é uma discriminação positiva. Irmão, não é discriminação, é discriminação. Mas essa é positiva. Porra. Aí depois fala que não existe racismo reverso, todos aqueles papos que eles criam. que eles criam.